Então vamos ao tópico, porque agora nós vamos ajudar um truta. Ele está mal, ele está zoado. Eu vou dar uma força para ele. Então vamos lá. Você vai ver como o assunto, as coisas são muito mais fáceis do que a gente imagina. Porque na verdade a gente cria um mundo na nossa cabeça que não existe. Que não existe. Você vai ver. E não existe. Mas a gente cria essas coisas na nossa cabeça como se, meu Deus, aquilo fosse o fim do mundo. E não está acontecendo nada. Nada. Você já viu quando a pessoa pega e fala, ai, eu preciso ir agora porque eu tenho que ir para lá. E eu tenho que chegar lá e eu estou atrasado e você pode correr. E ai, meu Deus, e não sei o que vai acontecer. Não está acontecendo porra nenhuma. Porra nenhuma. A pessoa que está lá no lugar onde você tem que ir, está tranquila fazendo os baratos dela. A hora que você chegar, chegou. Você já criou na sua cabeça e que está rolando e que você tem que fazer alguma coisa e não está rolando. Porra nenhuma. Está tudo na tua cabeça. Então, dá uma respirada, dá uma acalmada e lembra quem é que rege essa porra toda. E o divinão é zica. Esse é o verdadeiro, original, nunca mexe. Ele fala, ai, caralho. Se comporta. Sou eu que estou na contenção. Vai tudo ficar a pampa. Então, vamos dar uma força para o nosso brother que está tendo um dia de cão. Vamos lá. Cadê você? Sumiu. Achei você. Victor Stone, primeiro lugar, meus parabéns pela grande coragem. Você é um cara foda. Eu gosto de gente corajosa. Parabéns. O Victor Stone diz, ninja, agora há pouco eu fui buscar de carro a minha mãe no trampo. E ela pediu para a gente passar do mercado antes de ir para casa. Mas, entrando na rua do mercado, eu vi a minha ex... Deixa eu... Pera aí. Deixa eu acabar de... Para, mano. Para. Barata é foda. Eu vi a minha ex saindo da academia com outro malandro. É a história do mundo, meu truta. Beto 000813. Mas eu vou te ajudar. Calma. Não entro. Calma. Calma. Você vai, vem. Vamos lá. Ninja, eu caí no choro. Eu me senti fraco. Eu me senti um lixo insuficiente. Muito bom. São ótimos sentimentos. Eu cheguei em casa e eu chorei mais ainda debaixo do chuveiro. Essa ex me traiu. Mas ver isso hoje destruiu meu psicológico totalmente. Ela mora no mesmo bairro que eu. E isso está me fudendo tanto. E ela se matriculou na academia que eu via. Ai, meu poderoso Vitor. Vamos mostrar para você como não está acontecendo absolutamente nada. Nada. Mas está acontecendo tudo. Porque isso é completamente necessário para a sua formação na fubangagem. Essa dor o homem tem que passar. Eu não vou falar ele tem, mas ele passa. E quando passa, é uma choradeira. É uma tristeza. Depois você vai olhar para trás desse dia e você vai estar com o mesmo rostinho que eu estou aqui. Mas vamos lá, meu brother. Vamos lá. Vitor, é sua ex, maluco. Não tem mais absolutamente nada com você. Acabou. Já era. Finito. Foi. Página virada. Outro. Já era. Acabou. Não tem relação nenhuma com a sua vida. Acabou. Já foi. Fez. Não fez. Acabou. Morreu. Acabou. Acabou. Melhor coisa que te aconteceu na vida foi você ter ido lá e já pegar quanto malandro. Página virada. Mais do que nunca. Você é trouxa. Acabou. Já era. Morreu. Que Deus a abençoe. Ela teve a coragem de acabar esse relacionamento que estava uma merda e ir ser feliz. Parabéns para ela. Que Deus a abençoe. Ela foi ser feliz. Ela está voando. E agora que você está assim, é hora de criar vergonha na cara e se cuidar. Porra. Teve. Perdeu. Aprenda. Essa não vai ser nem a primeira e nem a última derrota da sua vida. Tudo que você pode fazer é ficar cada vez melhor. Cada vez mais foda. Por que que perdeu? Porque estava jogando tudo errado. Tudo errado. Depositando toda a tua confiança. Toda a tua confiança. Todo o ser humano na pessoa ao invés de ser no divino para se fortalecer e ser cada vez um cara mais foda. Mas o processo começou. O processo começou. Você está aniquilado. Você está se sentindo bosta. E não está nada disso acontecendo. Nada. O que que tem que mora no teu bairro? Você não tem nada com a pessoa. Isso é puro ego. Ego. Puta coisa de trouxa. Ela fica o que ela quiser. Ela podia ter sido pega com o time de futebol americano do Dallas Cowboys. O que que muda? Ai, meu coração está ferido. Ai, está com o medinho que os outros falam. Deixa os outros falarem. Quem tem boca fala o que quer. Deixa falar. Viva e deixa viver. Ela que vai ser muito feliz. Aí ele mandou mais uma mensagem aqui. Mas você compreendeu. Peraí. Peraí. Calma, ninja. Victor Stone te mandou. Ninja. O cara foi deixar ela na porta de casa. Pois depois fui abastecer o carro. E eu vi eles atravessando para a rua dela. É. Se queria que ele deixasse ela onde. Ninja, a garota me fudeu. Te fudeu como, cara? Te traiu. Enquanto eu cuidava da minha avó que faleceu de câncer. Ai, eu lembro. Você já me contou o caso. Porque quem sempre faz o mal. Sempre se dá bem na vida. Eu rodei várias vezes com aquela mina. Que me olhava em meus olhos e dizia a minha mãe. Que porra é essa, DJ? Porque Deus maltrata as suas melhores saudades. Não, maltrata nada, meu brother. É você. Você está tendo uma oportunidade de ouro. De criar vergonha na cara, cara. Porra. Chama a derrota. A mina não estava feliz. E tomou uma atitude para ser feliz. Porra. Alguém te deve o quê? O que alguém te deve, mano? Acabou. Acabou. Relacionamento. Agora você queria vergonha na cara. Porra. Caralho. Você queria namorada dessa? Você é louco. A mina te fez um favor, cara. Saiu da sua vida. Estava afim. Cansou. Quero algo mais. Não tem. Já era. Já foi. Que parte do já foi e acabou. Já acabou. Tudo isso acabou. Você está chorando pelo que já passou. Já era. Acabou. Acabou. Podemos começar um novo capítulo? É exatamente isso. É isso. É você olhar no espelho e falar. Caralho. Como eu sou um otário. Puta que eu pariu. E agora eu estou me fudendo para acordar. É isso. Porra. Caralho. Não tem nada. Nada. Nada acontecendo. Está todo esse turbilhão na sua cabeça. E não está acontecendo porra nenhuma. Você está aqui na live olhando para mim aqui. E é isso. Temos uma grande oportunidade de nos divertir. Porra. O foco é esse. O que me adianta ficar falando do que já passou igual um puta de um trouxa. Puta que eu pariu. Você só pode estar de brincadeira. Já foi o barato. Já era. Não temos mais o que falar. Já pertence ao passado. Agora. Se você fica falando e alimentando esse sentimento. Adivinha o que vai acontecer com vossa senhoria no futuro. É isso que você quer? Fique à vontade. Livre arbítrio. Só vai parar a choradeira aqui. Já foi. Já era. Passou. É ex. Você sabe o que significa ex? É exatamente isso. É ex. Vida nova, cara. Puta oportunidade de ouro. Porra. Acabei de saber aí que a... Cadê o coiso? Eu acabei... Olha lá. Olha o ursinho que chegou aí com os olhos virados. Para você, cara. Oh, oportunidade de ouro, meu turco. Você é louco? Vamos detonar. Vamos lá, meu brother. Lembre-se, cara. Uma das coisas que você aprende na faculdade do poderosíssimo ninja. Agora é a hora de ver se você tem amigo de verdade. Fica com o seu amigo, cara. Agora é a hora de você ficar com o amiguinho. Porra, vai jogar um videogame, vai assistir o jogo da NBA, o jogo de futebol. Tá do lado, vai comer um lanchão e tasca uma bitoca nele. Para o barato virar atual e não ficar mais falando do passado. Já ensinamos isso na faculdade do poderosíssimo ninja. Quando a situação está feia. Pega o seu amigo. Lá vamos para o intervalo e nós já voltamos, Vitão. Tá tudo bem, meu brother. Vida é bola para frente, mano. Vamos que vamos.